O Albert está na Casa do Trabalhador, hoje é segunda-feira, é dia da gente saber das oportunidades de emprego. Albert e Silva, como que a gente começa a semana em termos de oportunidade de emprego aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia. A gente começa com 56 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Não conhece a Casa do Trabalhador? Vem pra cá, Rua Muniro Tomé, número 86, no centro aqui em Três Lagoas. Então, se você está à procura de um emprego, está à procura de entrar no mercado de trabalho, vem pra Casa do Trabalhador. A gente já vê algumas pessoas aqui que estão aguardando. Ao chegar aqui na Casa do Trabalhador, você vai pegar uma senha, vai aguardar aí um momentinho. E aí, ao decorrer do tempo, as pessoas já vão chamando aí as pessoas para serem atendidas aqui na Casa do Trabalhador. Então, tem aquela menina ali que está ali, faz como se fosse uma triagem. O pessoal ali já pega as informações, tudo certinho ali, já vê as vagas que estão disponíveis. Aguarda ali onde o nosso repórter cinematográfico, o Max, acabou mostrando ali o pessoal ali esperando. E depois, nós vamos entrar aqui dentro. E aí o pessoal vai fazer aí, tirar todas as suas dúvidas aqui na Casa do Trabalhador. Nós vamos aqui, conversar aqui com um dos funcionários aqui da Casa do Trabalhador. E segunda-feira, a gente começa sempre com muitas oportunidades. E o pessoal já chega aqui e já tira todas as dúvidas. Bom dia. Sim, bom dia. Já tira as dúvidas de tudo aqui, das vagas que estão disponíveis, né? Sim, com certeza. São todos atendidos e tiramos todas as dúvidas para todos que vierem aqui. E na segunda-feira, a gente já vê que vem mais pessoas para cá em busca do emprego, né? Tem mais o atendimento, né? Ou, ao decorrer da semana, tem um dia mais específico, assim? Não. Normalmente, é todos os dias. Segunda-feira é porque é o início da semana. Provavelmente, surgem mais pessoas à procura de emprego. E oportunidade tem? Só basta procurar, né? Sim. Temos oportunidade. Só procurar no nosso painel de vagas, que vai encontrar todas as oportunidades que oferecemos. Que legal. E hoje, para você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora, o nosso RCN Notícias, o nosso TVC também daqui a pouquinho, são 56 oportunidades para você que está fora no mercado de trabalho. Como ajudante de obras, costureira em geral, empacotador à mão, tem lavador de veículos, tem mecânico eletricista de automóveis, operador de caixa, pedreiro, são 15 oportunidades, repositor em supermercados, servente de obras. Então, é só você vir para cá. Rua Munir Tomé, número 86, no centro, tem um telefone para você tirar suas dúvidas, que é o 3929-1938, e aqui é aberto. De segunda a sexta-feira, das 7 até às 5 horas da tarde, não fecha para o horário de almoço. Inclusive, Ana, o nosso amigo Jean Cardes, que é diretor aqui da Casa do Trabalhador, está fazendo um trabalho lá no Arapuá. Portanto, tem algumas oportunidades também, para você que mora ali no Arapuá, da Casa do Trabalhador, portanto, trabalhadores ali, daquela região ali do Arapuá, também tem oportunidades. E aí, o Jean está por lá, para orientar as pessoas que querem o tão sonhado emprego. Então, vem para cá, vem para a Casa do Trabalhador, Rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Transagosto, porque as oportunidades têm.